Uma caixinha cheia de remédios O que eu te digo que os tempos estão falsos Nossas filhas são falhas Eu tenho as mãos agora Sem nada a parte dessa nossa história E eu não sei se o rato joga o fora O que eu faço agora? Eu prometi a loucura de nossas fotos rasgar O loucuro meu amor teve que rolar Mas foi na hora da maiva Na hora da maiva Naquele segundo eu pensei que ia ter chovido Mas eu sempre decomivo e vi que eu te amava Mas foi na hora da maiva Na hora da maiva Na hora da maiva Eu não sei se o rato joga o fora Não sei se o rato joga o fora do que eu faço agora Eu prometi a loucura de nossas fotos rasgar Uma pulmura e vou ter chovido Mas foi na hora da maiva Na hora da maiva Na hora da maiva Eu não sei se o rato joga o fora do que eu faço agora Eu prometi a loucura de nossas fotos rasgar E uma pulmura e vou ter que rolar Mas foi na hora da maiva Na hora da maiva E uma pulmura e vou ter que rolar